E aí vocês lembram aqui, Diogão, dono da Maroca, fez o motor tem um ano já, Diogão? Tem um ano, né? Tem um ano, tem uns quase 30 mil quilômetros atrás. Ele chegou com a caminhonete vibrando e com a falha. Aí ele falou, né, então, acho que estragou o bico, estragou a bomba, coxinha de câmbio, o rolamento do cardan, tem que trocar o pneu. Aí eu falei, traz aqui. Quando chegou aqui, foi só o paráfonozinho solto do bico, não foi? E aí eu falei, tá vendo, Diogão, eu já vi mecânico, quando ele até turbina, por causa dessas coisas aí, mas aqui não. Foi só o paráfonozinho, apertou, sarou aqui, meu neto, tô zero. Vé? Foi, não, sarou. Sarou, isso que é honestidade, né, né? Chegou aqui, pá, não, olhou, é só o paráfonozinho, pronto. Resolvido o problema. Resolvido o problema. A voz do cliente é a que importa, guerreiro. Isso aí, garrado na orelha. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Mitsubishi Triton. Inscrito do canal, olha que beleza. Fazendo, a princípio vamos fazer uma troca de óleo. Vamos iniciar agora uma troca de óleo nela. A gente vai monitorar ela quanto ao nível do óleo, certo? Vamos fazer uma troca de óleo, colocar a bardal premium e o óleo 10,40. Eu falei pra eles, se colocaram o óleo 5,30, nesse motor aqui, guerreiros, não aconselho o óleo 5,30, certo? Então vamos botar o 10,40. Vamos acompanhar esse serviço protocolo do AG aí. Iria limpar o tanque, mas o tanque tá cheio, vamos limpar semana que vem. Vamos fazer limpar o tanque semana que vem nessa camionete. E junto com essa troca de óleo de Triton, temos ali uma Hilux cabine simples de trabalho. Esse óleo vai fazer uma troca de óleo também. Protocolo AG de troca de óleo. Então vamos iniciar agora um vídeo duplo. Um vídeo duplo impacto. Troca de óleo nessa Hilux 17. Essa Hilux aqui, essa sim, usa o óleo 5,30, certo? E eu já falei pro cliente, tô ensinando, falando pra ele, ó, 5,30, vamos trocar com 7,8 mil no máximo. E ali a Triton, que vamos usar o 10,40. Vai o 5,30? Também vai, mas eu aconselho o 10,40, beleza, guerreiros? Então vamos acompanhar essas duas revisões aí. Troca de óleo, protocolo AG, após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AG Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de camionetes classe A. Muito bem, guerreiros. Olha que top. Um vídeo duplo impacto. Uma Triton e uma Hilux. Fazendo a troca de óleo dentro do protocolo AG. Esse aqui é o primeiro serviço desse inscrito conosco. Ele acompanha o canal, já conhecia, já comentou. Trouxe aí pra fazer esse serviço conosco aí. E a gente vai acompanhar agora, monitorar o nível do óleo do motor pra ele. Que ele sentiu que deu uma baixada, mas ele não sabe o tanto que colocaram, nem o óleo que colocaram. Eu falei pra ele, vamos colocar certinho no nível, pra gente ter certeza. Porque às vezes, guerreiro, de uma troca pra outra, se a pessoa que fez a troca de óleo ou errou na quantidade, às vezes você se assusta à toa. Talvez não é baixando, talvez erraram. Vamos deixar agora com os 8 litros certinho, beleza? E aí, a gente vai monitorar. Vocês sabem quem tá vendo barulho, né? Vocês sabem. Tô aqui do lado. Agora você parou o barulho. Eu expliquei pra ele a importância da lubrificação da turbina na hora que ele veio fazer o serviço e comentei com ele da utilização do Bardal B12 Premium, que é um condicionador de metais com pacote de aditivos. E aqui, ó, são 500ml de aditivos, certo? Essa camionete vai 8 litros na troca de óleo. Aí, guerreiros, toda vez que você usa um produto Bardal, e qualquer aditivo eu te aconselho a fazer isso, a quantidade que for o produto você tira da troca de óleo. Por exemplo, aqui são 500ml de Bardal B12 Premium. Portanto, você vai colocar 7,5 litros de óleo. Não adicione isso aqui a mais na troca de óleo. Você remove a litragem, a quantidade de milímetros da troca de óleo. No B12 Turbo, que é 1 litro, aí você tem que tirar 1 litro de óleo. Beleza? Todas as vezes que você adicionar produto Bardal, repito, retire da troca de óleo os ml que irão a mais. Então, aqui vai um Bardal Premium, mais 7,5 litros de óleo, mais o filtro lubrificante. O filtro de combustível, a gente vai trocar quando fizer a limpeza do tanque. E o filtro de ar, essa camionete está usando aquele filtro KN, que é esportivo, e aí, portanto, ele vai ser... Vai... Ele é lavável, né? Aí ele faz em casa, ele falou. Deixa pra ele que ele faz em casa. Beleza? E vamos dar um conférito nessas correias. Vamos dar uma olhada como é que estão essas correias. Chique show, guerreiros! Removeu o filtro aí. Removeu o óleo. Olha lá o detalhe. Limpeza em volta do bujão e ruela de alumínio nova. Beleza, guerreiros? Sempre façam isso. Ruela de alumínio nova. Não se esqueçam desse detalhe aí. E na Hilux 17 lá, vamos fazer uma troca padrão, protocolo águia. Daqui a pouco a gente acompanha o serviço naquela Hilux 17. E nessa outra Hilux aqui, o milionário está agarrado na orelha dela. Revisão de suspensão. Esse é o milionário Mr. Hilux. Então é isso, guerreiros. Protocolo águia aqui na troca de óleo. Moldura do motor lavada. Como eu falei para vocês, o filtro aqui é o KN. Certo? K-I-N. E aí deixa a critério do cliente. Filtro do buscante trocado. Óleo do motor trocado. Como eu falei para ele, 10,40. Vamos usar. E... O Vardal B2 já foi adicionado. Show de bola. Foi colocado aí o óleo 10,40 na caminhonete. E aí vamos acompanhar agora. Vamos monitorar. Aí semana que vem vamos fazer uma limpeza de tanque. E vamos monitorar o nível do óleo do motor. Assim que sair aqui, que a gente der partida, acabar o serviço, a gente vai ver certinho o nível que ficou. Para a gente acompanhar. E aí vamos mandar o vídeo para ele, né? Também para ele assistir. Guerreiros, nessa Hilux 17 aqui, vamos fazer uma observação nela. Esse óleo do motor está com... Está com 9 mil quilômetros. 9 mil e pouco. Só tira para mim aqui, Messia. Tira aqui, Messia. Vamos... Messia está vendo a capa ali, ó. Tira para mim aqui. Vamos ver o nível desse óleo aqui para a gente acompanhar. Esse óleo com 9 mil, né? Eu falei para o cliente aqui, vamos trocar esse óleo com menos quilometragem. Essa caminete está saindo agora da concessionária. Eu vou ver certinho ali se essa última troca foi feita aqui. Vira aí, Messia. Olha aí. Guerreiros, em cima do pedido, ó. Olha lá. Está vendo aí? Vira um pouquinho, Messia. Aí, olha aí, guerreiros. Em cima do pedido, hein? E está limpinho, né? Deixa eu ver se essa aqui é óleo original ou já é óleo aqui que a gente trocou aqui. Vamos lá ver. Opa! Essa etiqueta aqui eu conheço, hein? Essa etiqueta aqui eu conheço. Olha aí, guerreiros. Trocou com 117. Foi colocado para trocar com 124. Essa aqui já é das primeiras que eu estou falando para trocar com 7 mil quilômetros. Está vendo? Foi trocado aqui sim, ó. Portanto, aí, esse óleo aqui que a gente acabou de conferir o nível. Vai chegar o S dela e eu vou ver a quilometragem de hoje certinho para falar para vocês. Está no nível. Então, olha o Repsol 530. Show de bola, né, guerreiros? Show de bola. Essa é a O S dela? Pendura para onde? Pendura aí. Vamos ver aqui, guerreiros. Olha lá. 126 e 431. Lembra que eu falei para vocês que estava com 124, com 9 mil quilômetros? 117, 700. 126 e 400. 9 mil. 8 mil e pouco. 9 mil km. Beleza? Entre 8 e 9 mil. Mais de 8 mil e 500. Então, está aí, óleo. Com 8 mil e 500 quilômetros, está, manteve as propriedades, manteve o nível. Estava até limpão. Estava até limpão de tudo. Então, guerreiros, é isso aí. Vamos prosseguir, então. Dois serviços. Duplo impacto. Triton, trocando lá o óleo e filtro. E a Hilux Tubarão aqui, trocando esse óleo. Top, né? Óleo Repsol com 10 mil. 10 mil é o moleto para o óleo Repsol? 10 mil não. Vocês viram. Esse modelo aqui, guerreiros, de 7 a 8 mil. 7 a 8 mil km. Repetindo. E lá... Na Triton... Ó, falando Triton, duas Triton hoje aí. Olha aí. Duas Triton. Lá na Triton... Vai trocar as correias externas. As correias externas têm que ser trocadas. Então, bem... Olha lá, na mão do Fretnag saindo aqui, ó. Olha ele aí. Olha isso, guerreiro. Já estava arrebentando a correia, rapaz. Olha só. Então, Triton aqui, trocando correias externas também. Guerreiros, muito bem, guerreiros. Olha aí. Acho que se eu não mostrasse esse filtro esportivo, não ia ficar completo o serviço, né? Como ele é lavável, guerreiros, eu vou fazer o seguinte. E eu estou olhando aqui, ó. Vou falar para o cliente lá, passar para ele, ó. Lava lá que está precisando. Está apreciado. Está vendo, ó. Bem sujo. Eu não sei nem se consegue lavar esse... Dá bem sujo, bem cardidão. Entendeu? Vou passar para ele isso aqui, ó. Fala, ó. Vai lá. Está na hora de você lavar isso aqui. Não vou lavar, guerreiros. Porque eu como falo para vocês, essas partes de acessório... A gente... É fora da nossa justiça, certo? Agora parece que tem óleo aqui, ó. Não, ele é banhado a óleo, né? Esse filtro é banhado a óleo, né? Tem que colocar um óleo no filtro para ele funcionar. É isso, né? Confirme aí, vocês, guerreiros. Do BDA sobre esse filtro KN aqui, ó. KN ou KN. Como é que se fala isso aí, ó? Beleza? Vamos dar uma limpada ali no alojamento, mas vamos devolver lá. E olha aqui, guerreiros. As correias foram tiradas, certo? Foram tiradas. Então, não se esqueçam. Correia dessa Mitsubishi, olha aqui. Correia dessa Mitsubishi tem que ser original. Dessa motor... Nesse motor 3.2 aí, como é que é? O 4M41 tem que ser original. As quatro. Ou melhor, as três. Bem rachada, ó. Beleza? Vamos colocar ali agora. Fazer essa revisão aí do nosso inscrito. Guerreiros, chega aqui. O Messia está muito rápido, guerreiros. Mas olha aqui o óleo. Derrame o filtro aí, Messia. Ó, o óleo. Esse é o filtro velho, ó. Queimado, né? Na vareita não estava tão preto, né, Messia? Não. Mas tá, guerreiros. Como eu já falei, óleo diesel, motor diesel, trocou o óleo, deu partida. Fica preto na hora. Então aí, ó. Vamos colocar agora. Já colocando o filtro novo. Certinho. Pode fazer aquele serviço top gun. Vai tirar o pediássio pra lavar, certo? Vai dar aquele talento na caminhonete, beleza, guerreiros? Vocês já conhecem o nosso aqui. Olha aí, ó, o pediássio, ó. Ó, o pediássio, cheio de terra aí. Então a gente tira o pediássio pra lavar. E lava. Repito sempre isso, vai ficar claro. A troca de óleo do protocolo águia. Guerreiros, nós estamos na correria ali, ó. Mas chegou aqui as peças, ó. Original Mitsubishi, tá, guerreiros? Tem que ser essa aqui, ó. Correia, ó, HPE. Automotores, tá aqui, ó. Original Mitsubishi. Comprei lá na agência. Beleza? Tem que ser original. Se não for original, não funciona. Não adianta. Pode falar o que quiser. Pode colocar. Só sei o flash que tá acabando a bateria. Mas, ó lá. Olha o flash nega aqui, ó. Esse flash nega eu não troco por nada. Olha só. Vou usar o flash dele. Olha lá. Cadê? Aqui. Olha lá. Tá vendo? Correia originais. Olha o selo amarelo ali, ó. Show de bola, né, não? Selo amarelinho ali. É isso aí. Troca de óleo, protocolo águia. Olha só. Já tá na reta final aqui, né, Messia? Olha aí. O Messia até pintou o peito de aço, gente. Olha aí. Até pintou o peito de aço. Duas palavras pra você, viu, Messia? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Então, Gris, esse aí, ó. Esse é o protocolo águia de troca de óleo de motor. Engraxar o cardan. Olha aí. Graxa azul. Graxa azul. Graxa azul. Olha a graxa azul. Aqui ele mesmo. Ô, apresentador, Migue. Qual brinquedo você tá na mão agora aí? Olha aí. O Venom. Fala pro Jadilson Chaves. Ó o presente que você me deu aí, Jadilson Chaves. Mas era o Homem Aranha. Mas você não comprou junto o Venom com o Homem Aranha? Você não comprou uma caixa assim, cheia? É, mas eu mostrei no outro vídeo. Já mostrou, né? Não, pra mostrar de novo, pra ver se você tá brincando. Entendeu? Fala, pessoal. Ó, o canal do apresentador Migue tá no ar. O canal do apresentador Migue tá no ar. Mas eu falei no outro vídeo. Fala assim, clica aqui, ó. E vai e se inscreve lá. Clica aqui e se inscreve lá. E também se quiserem ir mais rápido ou se quiserem se inscrever, É só clicar que tem um negocinho aí embaixo. Vai aparecer uma foto do Migue com a roupa do Capitão América. Assim. E daí esse aí é o canal do Migue. Mas se vocês querem, se quiserem se inscrever, pode se inscrever. Aqui no nosso pacote de revisão, aditivo Power Diesel no Diesel. Pra dar aquela temperada sensacional. E no motor foi colocado o B12 Premium, né, Messias? B12 Premium no motor, beleza, guerreiros? Aqui, ó. Olha aí. B12 Premium no motor. Olha o Repsol. B12 Premium. Aqui o apresentador Migue apresentando. Com suco na mão. Olha aí. E agora, como é que você apresenta com suco? Olha aí. Esse é o apresentador, ó. Continuo tomando suco, mas apresenta o produto, ó. Esse apresentador é sensacional, hein? Caminete tudo de bom. Agora ela vai andar há muito tempo essa aqui. Essa aqui vai longe. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha quem vem nos ditar hoje. A Hilux incrivelmente cinza do Tiagão. Lembra que ele tinha aquela 2015? Agora ele tem uma 2021, 200 cavalos. E olha onde que ela tá rodando aí. Gostou desse vídeo aí? Fala o seguinte. Vamos assistir esse vídeo aqui na íntegra agora. Vou colocar pra vocês assistirem ele aí. Vai, assiste aí. Os vídeos de onde ela tá andando. Vai lá, assiste aí. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Mas se eu der aquele vídeo do Vem Aqui. Será que você tá aparecendo? Olha aí, você tá aparecendo. Será que tá aparecendo? Fica aqui do meu lado aqui, vai. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui! É, foi lá que a gente disse o... Domingo tem vídeo. Mas é ontem, já passou, aquele domingo já foi. Esquece, aquele é passado agora. Vamos começar agora mais um vídeo de sabadão. Ou melhor, a sessão Pergunte ao Mecânico Netão e ao Mecânico Mig. E ao Mecânico Mig. Começa agora! Começa agora! A nossa alegria! Não, segura aí. Não vai morrer de sede até daqui na perna, não. Vai. Já tá gravando? Vai. Pronto? Vai, sorria. Sorria, sorria. Guerreiros do BDA! Começamos mais um Pergunte ao Mecânico Netão e ao Mecânico Mig. Olha a roupa de soldado Mig, ó. Descobridor, ó. Discover! Isso, olha. Vermelho Exército. Vermelho não. Verde Exército. Show de bola, né? Guerreiros, o Anderson falou pra mim que mandou um vídeo da R$4 dele. Anderson, cara, se por acaso eu não recebi seu vídeo ainda, manda de novo. Ou se você já mandou, escreve lá. Manda assim, ó, o vídeo do Anderson aí, beleza? Que a gente vai colocar aqui. Guerreiros, quem quiser que o vídeo apareça aqui no sabadão, você fala aí pra nós nos comentários. Show de bola? Manda aí nos comentários. Manda nos comentários, não. Me manda nesse contato aí que aparece agora aí. Aí na descrição do vídeo tem dois contatos aí. A agenda e o fixo. É só ligar nesse contato aí da agenda, que é o 669-9995-0836, que é o contato que você vai mandar o vídeo, beleza? Tem o WhatsApp, tem tudo, beleza? É o novo contato do canal aqui da oficina. E o telefone fixo da oficina é o 6635150311. É só ligar e falar conosco, beleza? Show de bola? Se o apresentador miguei arrumando aqui o B12 pra aparecer. Muito bem. Olha só que interessante. Vocês se lembram do Nonato Alinhador? Ele tem um canal no YouTube também de sobre alinhamento e cambagem e suspensão. Então, fizemos uma live, inclusive, aqui, uma live sensacional de alinhamento. Essa live aqui, ó. Essa live aqui, ó. Então, ele tem um curso de alinhamento que ele vende pro Brasil inteiro, né? Um EAD dele, Ensina a Distância. E aí, nisso, um aluno dele mandou pra ele um vídeo alinhando um modelo de caminhonete. Ah, ele me mandou, né? Falei, ah, não acredito. Vou colocar no sábado. Vai aparecer no sábado. Aí, guerreiros, dá uma olhada aí. Esse vídeo do aluno do Nonato Alinhador. Assiste aí. Salve, Nonato. Bom dia. Olha aí, pai. Solucionando o problema do alinhamento e cambagem. Da Hilux Garboso. Quem gosta é nosso amigo Netão da Águia Mecânica, ó. Águia Mecânica 4x4, senhores, o BDA. Ah, pergunte pro mecânico Netão. Ah lá. Tá aí a máquina. Show, né, guerreiros? Vocês viram aí? Os bordões, os slogan, os jargões do BDA 4x4 estão na boca do povo. Tá na boca do Brasil aí. Sensacional, né? Como vocês viram nesse vídeo, a Hilux incrivelmente cinza do Tiago, que ele tinha aquela manual, agora tá com a 21-22 SRX, já tá no uso soviético desumano militar de Sinop. E aí é o seguinte, ele mandou agora aqui, agora de tarde, mais vídeos dela lá em ação. Esses vídeos ficarão pro próximo sábado, beleza? Beleza. Então, mais vídeos da Hilux incrivelmente cinza no próximo sábado. Show de bola? E esse pergunta do mecânico Netão de hoje está imperdível, hein? Prepare-se. Vamos começar então, vamos começar. Carlos Gedeon. Netão, tem os W4, ano 2000, 3.0 diesel, 4x4. Qual óleo de usar no câmbio? Óleo de motor, da tração e do diferencial? Carlos Gedeon, você deve usar no câmbio esse óleo aqui, ó, 75W90 GL4. E no diferencial, você também vai usar um 75W90, só que GL5. E no motor, você deve colocar um 10W40 semissintético e coloca um Bardal B12 Premium junto, certo? Por causa dos eixos balanceadores dessas caminhonetes que deu muito problema de travar. Inclusive, tem muita oficina aí, tem até canal no YouTube que monta o motor isolando esses eixos. Então, você usa esse protocolo. E no motor 10W40 sintético ou 1540. Ou pode ser o 10W40 sintético. Eu falei semissintético, certo? É o que importa. Aí, guerreiros, no sábado, a gente sempre responde esse tipo de pergunta, qual óleo vai no motor? É mais ou menos assim, é como a banda que você é fã. Por exemplo, eu tenho o sonho de ir num show do Guns N' Roses, certo? E se eu for num show do Guns N' Roses e eles não tocarem November Rain, Sweet Seed Online, Patreons, Welcome to the Django, se eles não trocarem os grandes sucessos, eu não vou me sentir no show. Então, é como uma banda. Os grandes sucessos da banda tem que ser tocado no show. As perguntas, as grandes perguntas tem que ser sempre respondidas. Beleza? Show de bola, né? Show de bola. Celso Orlando Duarte. Netão, qual que é a menete que você indica como primeiro carro? Aí o Jonas Cândido, o monitor do canal, falou assim, Ativa o hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, que ele responde no vídeo próximo sábado, mas ele vai falar Hilux. Guerreiros, quando vocês colocam a hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, aí eu sei que vocês estão esperando a pergunta pro próximo sábado, aí eu respondo. Beleza? A maioria das perguntas ainda não tem a hashtag. É tipo um... É como se fosse uma marca registrada a nossa no sinal, pra gente criar conteúdo pro sabadão. Show de bola? Celso, realmente Hilux. Um Hilux que vai ter vídeo dela em breve, vocês vão ver, uma 2.5 de único dono, fazendo reparo de bico, com quase 400 mil quilômetros. Pou caminhonete como primeira caminhonete. Ou, claro, como sempre falo pra vocês, é uma modelo garboso. Só que é difícil achar essas caminhonetes mais antigas em bom estado, certo? Ou, por fim, um S10, daquelas MWM, pode comprar também. S10 2002, 3, 4, 5, principalmente foi aquela antes do motor celer eletrônico. Mas eu preferiria uma Hilux, beleza? Danilo Vansini. Rapaz, todo mundo critica as concorrentes, mas ninguém assume que isso não foi excesso, e sim erro do projeto de fabricação. Mas é Toyota, não dá defeito, foi mau uso. Mas a lateral do carro está toda ok. Foi uma pancada forte, foi. Mas não deveria quebrar parte do sachis. Aí o Rodrigo Nobre, que tem a mesma opinião do Danilo, falou assim, pois é. Não, pois. Acha que Toyota é perfeita. Erro de projeto, sim. Coloca um peso sobre o eixo traseiro, quebra a frente e acha que isso não é problema, só porque é Toyota. Faz favor. Nunca vi quebrar chassis. Rodrigo, você não toma banho, né? Eu nunca vi você tomar banho. Entendeu? Você falar que nunca viu algo, não significa que se algo não aconteça com espantosa, espantosa repetição. Muito bem. Erro de projeto. Essa caminhonete em questão aí, o dono estava aqui, eu ainda falei para vocês, eu podia ter filmado eu conversando com o dono. Ele falou que estava com dois bags de mil quilos em cima, cheio, no dia que deu problema. Ela estava com dois mil quilos. Bateu no buraco, quebrou e continuou andando. Quando deu uma folguinha, trouxe para fazer o serviço. Se vocês acham que isso é defeito de fabricação, opinião. Aqui é um canal democrático. Temos opinião, mas cuidado com a tipo de opinião como essa. Nunca vi quebrar chassis. Então, eu nunca vi você escovar o dente, meu filho. E aí? Então, eu nunca vi. É bem difícil. Portanto, aqui, quer um problema de chassis? Triton. Triton, com motor 3.2, 4M40. O chassis abria. Tem até lá no final da quatro rodas, tem lá aquela coluna. Como é que é o nome daquela coluna? É serviço do consumidor ali. Tem lá uma matéria sobre o chassis da Triton. E da S10, então? Essa S10, 2012 em diante? Quantas aqui a gente tem que mandar fechar o chassis dela? E aí? A L200 Sport já chegou a caminhar de quebrar o chassis no meio de ter que trocar chassis, já depois de uma luta, depois de uma briga judicial. Cara, na oficina é diferente. A parte de chassis é muito difícil ter vídeo aqui. Por quê? Porque o pessoal já vai num cara que mexe o chassis. Geralmente o que ocorre? Quando a gente vai fazer uma revisão e descobre que o chassis está quebrado. Beleza? Vocês já viram isso acontecendo aí. Até Kombi chegou com o mando bloco quebrado aqui, Kombi de Fazenda, um vídeo do final do ano. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Erro de projeto? Rapaz, não sei. Mas no ocorrido tinha só o dobro de capacidade de peso. E outra, o peso por estar atrás, o Rodrigo, não muda nada, cara. A caminhonete é projetada para o peso ser distribuído. Ou você acha que ela fica lá na traseira, o peso? Você sabe o que é CMT, né? Capacidade máxima de tração. É somado o peso que cada eixo é capaz de transportar. É assim que se calcula. O peso é distribuído no projeto. Beleza, jovem? Você nunca penteou cabelo, né? Eu nunca estive penteando cabelo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Dede, mas você não mora na casa dele. Quer dizer que você não veja ele fazendo as coisas. Muito bem, mig, muito bem. Sabedoria do mig, vocês viram aí? Fala de novo aí, fala isso que você falou. Dede, mas você não mora na casa dele. Quer dizer que você nunca viu ele fazendo as coisas. Tá vendo? Sabedoria do mig. O que que significa? Rodrigo, meu nobre, você não trabalha em oficina. Você nunca viu essas coisas. Entenderam? Sabedoria do mig. Fim de sabadão é top, né? Certamente que sim. É o Garraf. Valeu, Netão. Muito obrigado por compartilhar mais este vídeo. Concordo plenamente com o Ricardo Hades. Basta gostar daquilo que tem qualidade para fazer parte da família Águia 4x4. Um abraço a todos. Ei, o Raph. O Raph já é... Você quer dar um abraço? Raph é nosso garrado na orelha aí. Beleza, guerreiros? Aqui esse canal, ele é o... Não sei se existe canais igual os nossos. Não vou falar que não tem. O que que eu acabei de falar para o nosso amigo Rodrigo Nobre? Mas eu ainda não vi canal de mecânica que tem um vídeo exclusivo, praticamente, feito pelos inscritos, com carro de inscritos, voltado para os inscritos, com participação ativa dos inscritos. Eu nunca vi como esse. E um vídeo que dá tabralho. Qualquer editor de vídeo aí sabe o quanto eu trabalho editar um vídeo como esse aí, com transição, com print das perguntas, com os vídeos que a gente faz graça, com tudo. Todo editor sabe. E todo sabadão ter, gente, rapaz, dá trabalho, hein? Mas estamos agarrados na orelha, vale a pena. E é gostoso. Emerson Mello, o nosso ilustrício paraguaio. Ele faz uma pergunta bem longa, gente, mas ele fala, ele fala um caos, ele, ele caos não, ele contextualiza um problema que eles têm lá no Paraguai de bucha de amortecedor, certo? No final ele fala assim, me responde aí, Netão. Ele fala assim, ó. Agora a minha pergunta, meu amigo, você não troca mais a bucha, só o amortecedor mesmo? Então ele falou tudo da bucha, das buchas que servem e que não servem. E aí, Emerson, não. Eu não troco mais a bucha. Porque, primeiro, a caminhonete é 2015, nós estamos em 2012. Vai ser raro uma caminhonete que tiver amortecedor original ainda. E as buchas, as únicas que vêm do original que servem, só vai servir no amortecedor original. Terceiro. Segundo agora. Toda a bucha que eu troquei, o amortecedor quebrou em seguida, não deu problema, não ficou bom, o amortecedor estourou. Enfim. Portanto, você coloca, a gente usa a caiaba, coloca a caiaba e resolve. E mais. Por fim, quando uma bucha já está estourada, é que o amortecedor já está com... O cara está olhando para mim ali e eu estou perdendo a concentração, entendeu? Olha lá, ele indo lá. Quando a bucha está estourada, é sinal que o amortecedor já está fraco. Então, você vai remediar uma situação que pode causar danos piores. Portanto, troca o amortecedor. Fala, Junior! Junior! Eugênio, eu tenho alguma garrafa de óleo original aí? Só na boa? Comprou? Comprou agora. Que top, hein? Rapaz, mas tem que ser pego com as duas mãos desse carro aí. É carro que não pode vender, não é carro de comprar não. É não é carro de vender, não. É carro de comprar. Você está zoando você aquela hora ali. O que é isso? Eu estava usando o genio ontem. Olha lá o Netão fazendo vídeo. Vai lá, Guny. Ô Netão, porra! Não, vai... Eu nem sei o que você lembra. Eu vou botar aquele vídeo agora aqui, ó. Eu vou botar aquele vídeo agora aqui, ó. Eu já aproveito para armar um vídeo dela aí, ó. Agora eu tenho que gravar. Esse aqui é o de sábado, das perguntas, eu tenho que gravar. Eu vou filmar. Vamos lá. Então, temos mais um Pergunte ao Mecânico Netão e Pergunte ao Mecânico Migue para informar que a KSW4, de 70 mil quilômetros, está fazendo a revisão pós-compra. Não sabe que carro é esse? Então, assiste esse vídeo aí. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Então, guerreiros, olha isso. Eu não vou dizer que é uma mosca branca, de olho azul e mini saia, porque ela é 2017 e está com 70 mil quilômetros, certo? Em relação àquela cinza com 40 mil sendo 2013. Mas olha essa SW4 que está fazendo, que está fazendo revisão pós-compra. É, pré-compra, pré-compra. 70 mil, olha lá, guerreiros. 70 mil quilômetros. Etiqueta da concessionária de Sinop aqui, ó. A próxima troca está com 70 mil. Ou seja, ó, colocaram olho para 8 mil, hein? Ó, 62 para 70. Colocaram olho para 8 mil nesse carro aqui. E cola no netão que é sucesso, hein? Olha aí, guerreiros. Show de bola, show de bola, hein? Olha aí. Nota 10, hein? Nota 10. Impressionante. Impressionante. Olha só. Pessoal, o jogo está mais caro hoje do que no dia que foi comprado, hein? Nota 10. Olha aí, guerreiros. 16, 17 com 70 mil quilômetros. É muito top, hein? Revisão pré-compra. Olha aí. É, aqui o Sinop de vez em quando oferece uma joia, hein? Olha só quem chegou. A Iceberg. Eu não falei que sabadão a gente teve notícias dela. Olha aí. Olha essa pintura, guerreiros. Ficou espetacular, né? Ficou sensacional, não é mesmo? Branco mais branco que possível. Totalmente branca. A garbosa tinha um detalhe preto aqui da grade dianteira. E aqui embaixo era preto também, né? A Iceberg, a pedido do Svitzera, é totalmente branca. Por isso que é a Railuka Iceberg. Esse contraste do chassi com a cabine é uma coisa linda, né, guerreiros? É fenomenal, né? Olha só esse contraste do chassi com a cabine. Ficou chassi pintado. Olha aí. A do Svitzera não é mais revitalização, né? Já é restauração. Olha a pintura desse paralama. Olha isso. Olha isso. Vocês estão vendo? Os vincos certinho aqui. Show de bola, hein? Olha o cofre do motor. Eu falei pra vocês que sabadão ia ter no Svitzera Iceberg. Olha aí. Viu que vídeo top? Show de bola, né? Então, o cliente comprou a camionete e tá fazendo a revisão pós compra. Beleza, guerreiros? E aproveitando, vocês viram aí a Iceberg? Pois é. Highlux Iceberg tá na área, hein? Show de bola. Olha esse Berg aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que top, galera. Olha só. Olha o detalhe dessa cabine. Olha o detalhe da cabine. Olha o detalhe aqui. As marcações originais aqui, tá vendo? Certinho aqui, ó. Show de bola, né, guerreiros? Rapaz, a gente vai melhorando, hein? A Iceberg tá um nível acima da garbosa, hein? Eu diria pra vocês. Olha aí. Vamos lá. Enrico Hipólito. Óleo não vence por tempo. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Enrico Hipólito. Óleo não vence por tempo. Hã? O quê? O quê? Óleo não vence por tempo. Hã? Que viagem é essa, velho? Óleo original Toyota. Validade, 50 meses. Óleo Valvoline. Validade, 5 anos. Óleo original Toyota para câmbio automático. Validade, 50 meses. Óleo para motor Toyota. Esse óleo aqui era para diferencial. Validade, 50 meses. Hã? Óleo Repsol para câmbio manual. Prazo indeterminado desde que vedado. Validade indeterminado desde que livre de vários fatores externos. O Bardal, produto indeterminado desde que esteja lacrado o rótulo. Vocês vão... O Henrique, Henrico Hipólito. Você manja mais é de ginástica, não é não? Hã? Falou que óleo não vence por tempo. E aqui nós temos marcas consagradas de lubrificantes, inclusive o original, falando que vence. Vamos lá. E ele falou que nenhum fabricante consegue provar. Se o fabricante não consegue provar, como é que você prova que não vence? Não sei. Hã? Como você prova que não vence? Então você acredita em milagres. Hã? Existem sim resultados de laboratório que indicam que o óleo parado do cárter por dois anos ainda está em perfeitas condições de uso. Troque por KM. Agora, se o veículo for diesel, o que estraga o seu motor com sérios prejuízos do sistema de alimentação e câmara de combustão, incluindo válvulas, é o óleo diesel. Caminhões de bombeiro rodam mil quilômetros por ano e não trocam por tempo. Caminhões de serviço em aeroporto rodam mil quilômetros por ano e não trocam óleo por tempo e nem aviões, que trocariam por hora. Fazem isso. Grupos geradores que nem chegam a funcionar estão lá com o óleo em perfeitas condições de uso após muitos meses paradas. Só para lembrar, em 1979 já existia óleo para durar até 20 mil quilômetros e era o SF. O PIT sempre é o melhor. Henrico, cara, eu acho que você tem que comentar só ginástica, cara. Afinal, tinha Hipólito, né? Cara, você está enganado demais, velho. Está muito enganado. Essa semana eu coloquei um short de um Corsa, um carro, digamos, simples, motor popular, com apenas 49 mil quilômetros do ano 98. O cliente trocou 4, 5 vezes o óleo do motor e o motor cheio de borra. Por que, então? Por que o motor tinha cheio de borra? Porque não troca por tempo. Está aqui os rótulos mostrando que tem validade, sim. Tem validade, cara. Você falou de avião. Quer dizer que o avião não troca por tempo? O avião voa e lá no céu o piloto fala assim, para o copiloto, olha... Está na hora de trocar o óleo do motor. Vamos fazer mais essa viagem e depois a gente troca? É isso, velho? Poxa, cara. Deixa eu desver a sua pergunta. Deixa eu apagar aqui o botão de desver. Frederico, teoricamente, para usar um veículo no fora de estrada, recomendo-se transportar a metade do peso. Aí deve ser usado com o dobro do peso. Pronto, Frederico. Matou a charada. O próprio dono falou que estava com dois bags, aqueles bags, sabe aqueles bags que criam nas fazendas? Que até para tirar de cima da caminheta tem um tipo um muquezinho assim no trator. Quem já viu isso? Então, tinha dois em cima. Dois, não era um, era dois. Cada um de mil quilos. E ainda depois que quebrou, ainda foi, fez o serviço que tinha que fazer, voltou e tal e veio para a oficina. Aí os detratores, os donos de Renegade, eles querem queimar a Hilux, beleza? Mas é assim mesmo, Frederico, você está certinho, cara. E agora, sabe quem está conosco? O... Não, é o Geraldo. Ah, tá. Agora quem está conosco? O... Geraldo. Geraldo. Olha o que o Geraldo falou. Geraldo, ele é dono de Renegade. Ele tem até um canal lá do Renegade dele, lá, todo invocado, diesel, preparado para subir a rampa do shopping. Você nem quer ver que máquina. Querem entender o motivo de ter que trocar o óleo diesel dessa Hilux com 5 mil quilômetros. Mesmo usando um óleo sintético caríssimo. Porque o fato de baixar óleo, todo mundo sabe que o 530 baixa muito mesmo. Especialmente em motores turbinados. Mas isso não é motivo para rodar apenas 5 mil quilômetros. Cá, 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 cá. Morri de... Não, meu filho, está na minha frente. Às vezes dá vontade de rir. Já os rieiros devem querer chorar. Mais um, gente. Ô, Geraldo, faz o seguinte, cara. Você anda com o óleo baixo. Isso. Fundo de motor. Fundo de motor. Gente. Eu estou mostrando para vocês que fatos da realidade do dia a dia da oficina. Os seguidores do Sr. Burns aí. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Sr. Burns. Aquele da picaretagem. Os seguidores deles ficam assim. Você mesmo falou que o óleo baixa. E baixa mesmo. E aí? Aí, a partir desse comentário dele, veio mais de 10 comentários na sequência. Um deles, do José Galique, falou assim, ó. Porque, por que no manual, na página 465, está escrito. Operação, estradas com poeira, substituição do óleo do motor, 5 mil quilômetros ou 6 meses. Entendeu? Os engenheiros choram, pois se esmeram em definir. E tem gente que, infelizmente, que mesmo na versão 4, não entende. Está aqui, gente. E aí tem o Zé Galego mostrando a página do manual que indica. Uso, estrada com poeira. Vocês estão olhando o uso aqui em Sinop? Vocês estão vendo o uso em Sinop? Como é que é brutal nessas caminhonetes? Você vai pegar essas caminhonetes que estão baixando o óleo. Estão. É do motor. Vou deixar, vai deixar lá fundir? Ou vai andar com o nível baixo, porque o Geraldo... Geraldo... Falou que pode? Ou o Hipólito falou que não vence, gente? De quem é o lombo? Quando esse motor fundir, de quem é o lombo? Quem vai ter que arcar com as consequências de trocar o motor ou retificar o motor? Quem é? O pessoal dos comentários ou... Geraldo... O dono da caminhonete. Aí o Geraldo vai falando. Aí ele disse que trabalha na Petrobras, que é engenheiro formado, que fez o óleo pônus do espacial e... O Geraldo, por que que os engenheiros eram a lambança de... Naquele óleo Esultron 95? Em 1995 lançaram o primeiro óleo sintético no Brasil, se eu não me engano. E por que aquele óleo criava tanta borra nos 20 mil quilômetros que ele era feito para ser trocado? Aquele óleo, ele era para ser emendado, como dizia o Ucha. Ele baixava também. E aí? E o Maréia, então? Por que tanto erro de projeto? Só que a engenharia é tão perfeita. Hã? E a L200 4256? Por que que esquenta tanto, cara? Que engenheiros são esses? Você não ajudou no desenvolvimento desses carros? Ah, não, eu mexo só com óleo. Você não criou um óleo que não faz a L200 não esquentar? Essa que é a pergunta que eu te faço, Geraldo. Entendeu? Você é um cara que se diz do ramo, tudo. E se você não quer trocar, então você não pode partir para esse deboche. Porque se você veio com um deboche, Então saiba, a gente colhe o que planta. E toda vez, gente, os comentários que vocês fazem aqui Poderão e serão usados como conteúdo do canal no vídeo de sabadão. Beleza? Então, Geraldo, cara, eu não entendi mesmo não, cara. Você se diz que é tão especialista em lubrificante e falar que não troca? Você está acompanhando o canal há quanto tempo? Você já deu uma olhada aí nas revisões brutais que existem aqui, que a gente faz aqui? Nos usos dessas caminhonetes? Você já viu? Dá uma olhada aí, pesquisa aí. Assiste o canal aí, aí você vai ver. Não é invenção. Está escrito no manual. Estrada de poeira, de lama senta, tem que ser trocado com 5 mil quilômetros. Aí eu te pergunto, qual que é o uso severo definido por os fabricantes de óleo? Como você que se disse engenheiro de lubrificantes? O uso severo não é, olha, o seu renegade, você sai de casa e vai trabalhar, ele funciona por 15 minutos e você desliga. Ele passa o dia inteiro desligado e aí você está partindo de noite e ele vem. Isso é o uso severo. Isso é o uso severo? Isso é o uso severo mesmo, meu amigo. Seja sincero agora. Eu sei que você vai responder. Eu sei que você gosta de falar, você vai fazer um testão aí, não vai? Então tá, eu sei que você vai responder. Eu te pergunto, se para os fabricantes de lubrificante o uso severo é você sair de casa, ir trabalhar e voltar no trânsito pesado, anda e para de asfalto, por mais que o carro fique duas horas num tráfego, e o que que é então você andar 200 quilômetros de estrada ruim, poerenta, esburacada, cheia de lama? Qual é a classificação deste uso? Não sei. Você vai deixar um óleo para 10 mil ali? Você vai deixar? Quando estiver acabando você me chama. Onde você vai? Guerreiro, estou cansado. Tchau, que eu estou ficando muito de pé, né? Então, Geraldão, tamo junto, hein, cara? Você está na liberdade de participar, beleza? Mas se o engenheiro deve chorar, imagina o engenheiro lendo a sua pergunta aqui. E você vai teimar com o manual? Por que você teimou com o manual? Me ajuda. Por que você teimou com o manual? Hã? Não sei. Então, gente, o seguinte, eu estou mostrando para vocês aqui o dia a dia. Já mostrei óleo, caminhonete com 15 mil quilômetros, com 19, com 16, com óleo do motor. A Hilux Branca, que está aí com o motor, a gente achou que fosse problema de óleo. Não, é problema de mau uso. Ela afogou, entrou água dentro. Vocês vão ver no vídeo dela, em breve. O motor também será trocado. E aí, a pergunta que eu faço. Eu estou mostrando para vocês aqui o dia a dia. Pode entrar. O dia a dia. Troque com 5 mil quilômetros. Troque com 5 mil quilômetros. Quem lembra daquele caso da correia dentada, que o cara falou que era para 200 e tantos mil, e o caminhonete arrebentou aqui com 90? Quem lembra? Hã? É bem diferente, guerreiros. É bem diferente a prática. Por mais que o engenheiro faça os ensaios dele aí nos computadores, é totalmente diferente. Ele faz só uma previsão. Depois que vem a prática, e eu estou mostrando para vocês aqui, mostrando um carro com defeito. Aí você vai e decide como que você quer rodar. Beleza? Né? Gilberto Pitarello Jr. Minha opinião. Hilux antiga, garbosa, 3.0. O motor tinha folgas maiores, canais de duplicação maior, eram mais robustas, aguentando óleos errados, negligentes na troca e etc. Agora, as novas são mais calibradas, mais fortes, mais performance, só que existe manutenção exata, Nutella, com óleo ideal. Todo bônus tem seu custo. Ficou melhor, porém a manutenção é mais específica. Por isso dá mais problema. Veja os motor AP. Andava com óleo de cozinha, mas consumia absurdo. Poluía, vibrava e etc. Gilberto, aonde eu assino, cara? Aonde eu assino? Você definiu exatamente a realidade. Vamos falar da garbosa? Da minha? 76 cavalos. Anda com qualquer coisa no óleo do motor. Hilux 2022, 204 cavalos. A minha caminhonete, qual que o CO2 que ela emite? Qual que... Acho que... Tipo assim, precisa de 30 garbosa para emitir um CO2 de um Hilux 2022. E aí? Toda essa parafernália externa, todos esses periféricos ali, para aumentar a potência e consumir menos, e poluir menos, exige essa manutenção específica. Eis a chave do... Eis a explicação para essas caminhonetes. Não é que elas estão mais frágeis. Elas têm mais problemas... Elas têm mais sistemas para dar problema. Entenderam? Gilberto Pitarello Jr., meus parabéns, cara. Você falou com toda razão. Portanto, gente, diante desse cenário muito bem descrito aqui pelo Gilberto, eu falo para vocês, troque o óleo a cada 5 mil quilômetros. No máximo 7. No máximo 7 mil. O cara está ali, eu trocando o óleo dele, já estou falando para ele, ó. 7, ele falou 7 mil. 7 mil, tá bom, o da SW4. 7 mil, tá bom, tá bom. Beleza? Gente, contrafatos, não há argumentos, velho. Simples assim. Contrafatos, não há argumentos. Agora os caras vão vir, que eu sou engenheiro da NASA, que eu sou engenheiro do óleo lubrificante, eu tenho a receita da rapadura perfeita. Ah, tá bom. Falando em fórmula da rapadura perfeita, aqui em Sinop tem um carneiro, o do Batista. Conhece o carneiro do Batista? Rapaz, conheci essa semana. O que é isso? Quem gosta de carneiro? Mais um motivo, você vem em Sinop aqui. Traz o seu menino que fez revisão e come o melhor carneiro, olha, da sua vida. Não vou falar que é o melhor não, mas vai estar no pódio, hein. Aqui em Sinop, perto da oficina. Só os caras do Batista, vai lá. Gilberto Vicente Silva, já tive uma experiência horrível de comprar um Fiat Uno com baixa quilometragem, ainda cheirando a carro novo por dentro. Todo mundo elogiava. Meses depois, descobri a gordura de óleo duro impregnado dentro da engrenagem do motor. Resultado, o carro me deixou na mão e gastei para fazer o motor. Foi um trauma na minha vida até hoje, mas aprendi. Relato do Gilberto Vicente da Silva com a troca de óleo que os nossos amigos Henrico Impólito falam que não precisa fazer. Ele comprou o carro com baixa quilometragem, estava todo entupido as galerias de lubrificação. E aí? E aí? A prática é a realidade nua e crua em o lombo de quem compra o carro. Troque, guerreiros, troque. Essa semana eu botei aí, vou repetir, botei o Corsa aí de 50 mil quilômetros, cheio de borra. Não era para aquele carro estar limpinho? Não, cheio de borra. Por quê? Porque não troca o óleo. Está aqui o Gilberto aí. Ele comentou naquele short desse Corsa. Pronto, gente. A prática está aí. Agora o cara lá, pega o Reneguer e faz uma trilha. O Geraldo falou que faz uma... Vê que esse nome fez trilha. Rapaz, eu não sei exatamente. Vocês veem que tem carro de trilha aqui. Aqui na oficina não tem caminhete de trilha. Aqui é caminhete de trabalho. Certo? Eu não faço ideia de qual é a prioridade de troca de óleo desses veículos aí. Mas o que eu tenho a dizer é que ele usa lá um carro que tem vários itens de preparo, radiadores especiais, várias coisas. E eu acredito que dependendo do uso, acho que ele já troca o óleo logo na primeira trilha. Não sei. Não sei. Não vou dar palpite que eu não manjo de trilha, não. Aí o Geraldo falou que veio aqui. Mas como eu falei para vocês, gente, vamos... Não vou duvidar do cara. Vamos, vamos, vamos... Se você ver aqui, você tem que ter ido no Batista comer carneiro, viu, Geraldo? Aí o seguinte. O que eu quero dizer com isso? Gente, o que... Carro de trilha não é baliza para uso diário, não, tá? O que serve de baliza de uso diário é esses carros aqui da oficina. O carro do trabalho, o carro do dia a dia. Essa SW4 que vocês conheceram agora é com 70 mil quilômetros. Certo? Vocês viram o vídeo que eu gravei e ela agora aí fazendo a revisão pós-compra. Esse aí vai ser o carro baliza para a gente ver certinho. Mosca branca de olho azul. Tem tantos esses carros aí, né? Que tem aquelas W4 cinza, 13, essa agora. Gente, isso aqui são... São pérolas. São pérolas. Isso aí foi uma pérolas, um achado, coisa de Deus isso aí, ó. O cara tá rindo ali para mim ali, ó. Isso é coisa de Deus. Isso aí, entendeu? Então é uma coisa nave espacial. Mas é difícil aqui. Aqui na minha região, de caminhonete para comprar, eu não aconselho. Seguindo as opiniões de quem não vai pagar a conta, seguindo as opiniões de quem não vai ter o lombo ardido se der errado, o Lohan. O Lohan falou assim, um pneu de medida diferente só faria o diferencial trabalhar direto. Nada mais que isso. Daria M na tração caso duas rodas e pneus de medida diferentes estivessem no mesmo eixo. Aí o Lincoln Falcão perguntou assim, quantas caminhonetes você já dirigiu com medidas de pneus diferentes? Aliás, você tem carteira de motorista? Aí eu fui e cliquei no nome ali para ver o perfil. É um piazão. Piazão, gurizão. Aí tem gente que escuta esse comentário dele aqui. Os caras, os haters. As pessoas que não gostam de mim. As pessoas que não agam a minha cara, que não gostam de mim. E falam, é mesmo, o Lohan está certo. O Lohan, eu vou botar um pneu de cada minha caminhonete para provar que não é tanto errado. É isso aí, faça isso. Isso, faça. Quebre o diferencial e venha aqui, beleza? Eu vou roubar para você. Aí você conta bem com o Lohan que te deu o conselho. Aí você liga para ele e vê se eu ia te ajudar a pagar. Tá bom? Gente, aqui no canal tem um vídeo. Eu não sei se vai caber o card aqui. Se eu ver esse vídeo aqui, ó. Dica de uso de tração. Uma F250 quebrou a carga de transferência porque os pneus eram diferentes. Embora no mesmo eixo, da mesma medida, eram diferentes um do eixo para o outro. Quebrou a carga de transferência. A prática, a prática... Eu vou ligar a bateria, guerreiros. Vou ligar a bateria, beleza? Só um momento. A prática... É a prática que importa. Cuidado. Show de bola? Lohan, você está andando junto com o Diego Porto, com o Geraldo, com esses caras tudo aí, né? Você está andando com eles, né? Luiz Rinaldo. Até uma boa noite. Tem um Hilux 1515. Está com 560 mil quilômetros. Ela acendeu a luz de injeção no aparelho. Está usando o bico. Está acusando o bico. Ela não falha, mas percebi que ela ficou no modo de emergência. E com o giro mais alto, tem ela desde zero. Todo original. Isso pode ser problema de bico. Mesmo abraço. Luiz de Barueri. Luiz, cara, pode ser assim. O que você tem que fazer é levar na injeção. Se já acusou bico, cara, e está com 560 mil, deve ser bico mesmo. E esse problema aí é que geralmente um bico falha, fica fraco, os outros três compensam por causa da injeção, certo? Mas a caminete começa a ficar fraca, como você falou, e gastar muito. E eu te aconselho o seguinte. Nessa quilometragem, coloca quatro bicos novos. A caminete merece. Ah, Netão, mas é 20 pau. Gás, 560 mil? Dividi em 20 mil reais por 560 mil quilômetros rodados. Vê quanto que esses bicos te custaram por quilômetro. Então, se você tiver certeza que é bico, e eu diria que é mesmo, pode colocar os bicos, beleza? Aí você aproveita quatro bicos novos, descarbonização, limpeza do tanque, limpeza do radiador, óleo e filtro do motor, tudo novo. Aí você vai ter a caminete para mais 500 mil quilômetros. Aí fecha um milhão, e você traz aqui para nós fazer um vídeo, beleza? Marcelo Araújo. Achei realmente o óleo está muito limpo para ter rodado 7 mil quilômetros. Deve ser de má qualidade. Olha o que é bom, suja. Sabedoria, nota 10. Sabedoria, nota 10. Marcelo Araújo, isso mesmo. Inclusive, eu já falei aqui no canal que filtro bom é o que entope, tá, guerreiros? Filtro bom é o que entope. Tem gente que fala assim, ah, botei o filtro lá da determinada marca e ele entope rapidinho, não presta. Eu vou botar do outro que eu uso um ano e não entope. Aham. O bom é o que entope, porque ele está indicando, ó, seu tanque está sujo, o motor está cheio de borra. Olha, esse componente que eu estou filtrando aqui, esse sistema que eu estou filtrando, está imundo. Por favor, limpa. É isso que o filtro está dizendo para você quando ele entope com rapidez. A culpa não é do filtro. Filtro bom entope rápido. Óleo bom suja também, porque ele está limpando o motor como um todo. Beleza? Nota 10, Marcelo Araújo. Marco Antônio. Netão, faço algumas manutenções da minha Hilux 2009 em casa, me inspiro e pego dicas de mais teus vídeos. O que você acha de usar o óleo 70W80 no câmbio? Estou com muita vontade de testar. Está difícil de achar o 70W90 Repsol na minha região. Hashtag pergunta mecânico de Netão. Ô, Marcelo Araújo, cara, Marcos Antônio, é esse aqui, cara. Dá para colocar o outro? Dá. Mas ele é GL4 ou GL5? Entendeu? Mas o óleo correto é esse. No manual, eu acho que está se usado em uma óleo que pode usar o 80. Mas tenta comprar pela internet. É um óleo que vai durar 50 mil quilômetros, então dá para usar pela internet, beleza? Mas o 80, você só usa se por acaso ele for GL4 no câmbio. GL5 os diferenciais, ok? Mas o ideal, 75W90. Reinaldo Gomes, Netão, boa noite e demais guerreiros do BDA. Agora me tiram a dúvida, a mola é trocada com quantos KM? Reinaldo, velha pergunta. Cara, a mola não tem uma quilometragem específica, eu nunca ouvi falar isso de mola. Você troca geralmente quando apresenta sinal de desgaste, de cansaço. Qual que é o sinal principal? A altura do veículo irregular. Fica um lado mais baixo que o outro, fica estourando amortecedor, ou você coloca amortecedor novo e ela fica estourando o amortecedor novo. Ou então você olha na mola, quando ela faz uma manutenção, e olha nos elos da mola. Se os elos estiverem encostando um no outro, certo? Se estiver marcando, que estão batendo um no outro, aí a mola está fraca. que os elos não podem encostar na mola. A mola não pode encostar os elos. Tem que trabalhar na distância. Quando ela vai perdendo eficiência, ela bate um elo no outro, beleza? Mas quilometragem específica, eu desconheço. Mas nesse caminhonete em especial aí do vídeo, estava com 200 mil quilômetros. Dado todo aquele contexto, eu falei, vamos colocar a mola nova. Rodrigo Nobre, que porcaria... Novamente, agora é uma pergunta dele, ó. Que porcaria de Chaxis, kkkk. Nunca vi isso em Fiat Toro, que é Manobloco, Ranger, Amarok, V6, Triton. Você já viu essas três caminhonetes aí, essas quatro que você falou, em serviços realmente brutais? Você já viu essas caminhonetes... Você já viu alguma Fiat Toro carregada com um bag de mil quilos? Você já viu? Você já viu a Triton? Sim, a Triton, ok. Você nunca viu o Triton com um grande chassi, cara? Vai lá na Quatro Rodas, lá na Defesa do Consumidor, lá na última página, lá no Lembro o Ano, procura aí, nos arquivos de internet, tá lá. Triton com um grande chassi, de abrir o chassi, ó. Abre o chassi e dá cambagem. Meu filho, você tem que crescer, meu filho. Você tem que abrir a mente. Falei pra você, já abre a mente. Aí o Jonas Cândido falou assim, pois é, excesso de confiança causa essas coisas. Essa caminhonete lá do vídeo, tava com 2 mil quilos em cima, já falei, né? Você só não... Aí o Renato Michelino, você só não comentou que se botarem esses carros que você citou pra fazer o serviço que essa Hilux do vídeo faz, elas quebram em uma semana. Exato. Você acha na mente que Touro, Ranger, Amarok V6, Triton ao respeito, elas vão aguentar um repuxo de Hilux? Hã? Não, imagina uma Fiat Touro, cara. Uma Fiat Touro não consegue fazer a compra do mercado. Não leva a compra, a caixa de compra, ela vai patinar, vai subir na rampa do edifício lá. Pelo amor de Deus, cara. Não fala essas coisas. Ó, gente, o Rodrigo Nobre aí, compra dele aí, o... Ele deve ter uma Fiat Touro pra vender, um Ranger, e o Amarok V6, é um Triton, é isso, só pode. Rony Cleggriar, estou comprando SW4 93 2.8 diesel e não sei o que é garbosa, alguém pode me ajudar? Rony Cleggriar, é o nome da minha camionete, cara. Não é nada específico com a Toyota, é o nome que eu coloquei na minha camionete porque uma tia minha que me criou quando a gente era criança, cuidava da gente, ela falava assim, meu filho, vá tomar banho que você fica garboso, entendeu? E ela foi tipo assim, uma segunda mãe na nossa infância, e ela morreu tem uns 10 anos, aí por causa dela, que ela me chamava e falava vai tomar banho pra você ficar garboso, aí eu comprei a camionete e vim pensando que nome que eu vou colocar nela, aí eu botei garbosa, então garbosa é o nome da minha camionete, e aí as Hilux de 92 e 2001 viraram a Hilux modelo garboso, e as de 2005 e diante virou a... e a de 2001 a 2004 virou a semi garboso, beleza? Mas é só uma gíria aqui do... é só um... um bordão aqui do canal BDA 4x4, show de bola? E para encerrar mais um Pergunte ao Mecânico Netão, e cadê o Mecânico comigo, hein? Claro, tem que ser ele, W987, essa chamada inicial para os vídeos é muito engraçada, um imita o Netão, o outro para o barulho que tá fazendo e o show começa, pude ver isso de perto, é muito bom, eu fiz a pergunta no vídeo anterior para que os outros proprietários se sentirem à vontade de acompanhar o serviço sem atrapalhar ou perturbar os mecânicos possam ter certeza de assim como eu fiz, eu me senti em casa, brigadão pela dedicação aos nossos veículos. Nada como a palavra do inscrito cliente, né, Guerreiro? Chega a dar um... né? Dá um... um ânimo revigorado, o W98 ficou aí com a caminhonete, o Silveira ficou aí, todos os que ficaram aqui acompanhando o serviço ficaram olhando o serviço, o Jean, claro, teve aqueles que obviamente deixaram a caminhonete e foram embora, não acompanharam, né? Isso é óbvio. Mas quem quiser, se o serviço for do dia, assim, serviço que você termina rápido, se for revisão de dois, três dias, cara, eu pego uma cadeira, eu coloco do lado da caminhonete, mando servir tereré para você, para você ficar de boa, beleza? E o W987 viu, quando eu grito assim ó, VÍDEO! Aí o Flash Deck fica me imitando, ela tá imitando agora, o Diogão fica rindo a cara dele aqui ó, o sambista aqui ó. O outro para o barulho, o outro faz não sei o que, o outro vai procurar um negócio, é assim, ficou, foi bom. Esse negócio do vídeo, Guerreiro, um fruto, cara, esse canal só trouxe frutos bons, essa é a verdade, um dos frutos que eu vi, foi que a gente ficou mais unido aqui, ficamos mais próximos, porque eu já fico perto deles ali, eu vejo coisas que não via antes, ajudo com alguma coisa, a gente troca ideia, e todo mundo ficou, já éramos uma família, né? Eu já chamo aqui de família águia, e agora então, ficou mais ainda, e a nossa família tá aumentando a cada dia com as pessoas que garram na orinha desse canal, o W987, o Elgar Raff, o Kumpadi, o Silveira, o Spitzera, o Jean, e eu não gosto de falar nomes que eu vou esquecendo, né? Você vai acabar esquecendo, o Vieira, o... e todos os outros, gente, o ruim de falar nome que você vai acabar esquecendo o nome de alguém especial do canal, entendeu? O Mauro Franco, o Mauro Franco, cadê aquelas suas, aquelas suas, aquelas suas, é, perguntas, aqueles seus comentários, é, poéticos, fala alguma coisa sobre essa polêmica do óleo aqui, desses caras que não querem que você troque o óleo do seu carro, tem uns caras aqui, ó, vem aqui, vocês aí, quando vocês vão trocar o óleo do motor, vocês ligam pro Hipólito, pro Rodrigo Nobre, e pro Geraldo, pra eles ajudar a pagar a troca de óleo, é isso? Só pode ser isso, eu tô chegando à conclusão que é o seguinte, eles tão ajudando vocês a pagarem a troca de óleo, e eles não tão aguentando, e tão falando pra vocês não trocar, só pode ser isso, cara, porque não tem outra explicação, não tem estudo, não tem projeto de engenharia, de lubrificação, da dinâmica dos fluidos, que justifica o cara teimar com a prática, você mostrando e ele contra, você mostrando o uso soviético dessas caminhonetes, o cara e contra, não pode, não pode cara, não tem explicação, a única explicação é essa, vocês estão dividindo a despesa da manutenção, com os três, fala a verdade aí, eu vou falar pra eles parar com isso, então o cliente chegou ali, tá olhando pra mim, outro ali, eu vou falar pra eles, ó gente, deixa eles cuidar só do Renegade deles lá, entendeu? Deixa o Renegade lá, falando isso, é aquele vídeo do Renegade, né, Gip Cerelep, não tem? Que ele tava patinando assim, pra subir uma calçadinha, não tem? O Gip Cerelep, hã? pra que eu comprei essa peste, se eu parar no posto, não consigo abastecer, enfim, Dei o carro de entrada, e o resto eu passei, eu não, sabia que ele era só um chico feito, pois é, eu me lasquei, ainda falta 36, e pincerelep... Vamos encerrar? Não, mig, mig! Cadê o mig? Vem, vamos encerrar, Guerreiro, cheguei! Você pareceu o Lincoln Falcão, só que o Lincoln Falcão, lá daquele filme Campeão dos Campeões, ele vira o boné pra trás, assim, aí ele vira pra trás o boné, assim, e fica forte. Você assistiu esse filme já? Pode, mal. O que eu faço é pegar assim o meu boné e virar pra trás, é como se houvesse um botão... Então, Guerreiro, chegou o mig aqui, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo, mais um Pergunte ao Mecânico, não é tão mecânico comigo, que ahhh! Aaaaaah! 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 Final de semana, ó, esse aqui é o final de semana prolongado, né? Em alguns lugares, segunda-feira é feriado, certo? E aí, larga a mão de baile de carnaval, dessa sinarquia toda aí, faz o seguinte, tira o tempo com a família, vai pra um hotel legal aí, é, não precisa fazer uma... E assiste o BDA? E assiste o BDA, isso, vai pra um hotel, assiste o BDA, não precisa ir pra uma viagem, pra um resort, pra Camboriú, pra Fernando de Noronha, não precisa ser tanta formalidade, vai pra um hotel legal na outra cidade, entendeu? Vai num hotel legal, deve ter perto da sua casa aí, alguma pousada que você não conhece, vai lá, leva a família, passa junto, gente, família é nosso mais patrimônio, passa junto com a família, é bom demais, tem amigo que vai com a família? Uhum! Tá vendo? Então, gente... A família é a maior trapalhona! É patrimônio! Patrimônio! Isso! Beleza, guerreiros? Vocês viram aí, o vídeo da Hilux Cinza, da SW4, da Icebag, e do nosso amigo do Geraldo, do Nato Alinhador. Ó, se alguém mandou vídeo e não foi no ar, vai me cobrando aí, que eu coloco, beleza? É que eu, às vezes, esqueço algum vídeo, às vezes passa batido, e também, eu não vou colocar mais, eu vou colocar no máximo dois, três vídeos, se eu colocar muito vídeo, aí fica muito, entendeu? Dois, três vídeos, certo? Beleza? Vamos lá então, vamos encerrar? Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua camionete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! ee, tchau! Se inscreva no canal.